E vai bater saudade, ela pede pra eu ficar Como é que eu vou ficar se eu não sou de ninguém? Cê sabe que eu não quero ver você chorar Mas o tempo passou e nós estamos bem E vai bater saudade, ela pede pra eu ficar Como é que eu vou ficar se eu não sou de ninguém? Cê sabe que eu não quero ver você chorar Mas o tempo passou e nós estamos bem Chega de liga pra mim, insistindo no que acabou Não quero nem mais saber quem foi que errou Se o culpado dos erros que a gente tocou E o vacilo foi eu e você, passado com amor O futuro marcado com dor, mas eu vou superar Eu não quero te ver, sai da minha vida, tu ama sofrer Sei que a gente se iguala Hoje pra de mim é mal, o caminho de casa é cilada Sei que tu chora, mas banca durona Quer não borrar maquiagem Hoje me ama, me chama na cama De noites os sonhos da dama Não liga pra fama, cumpridos em camas A casa de chamas Mas meu amor não acabou, eu amo você Nunca mais eu vou te ver, deixa essa carta pro amanhecer Mas meu amor não acabou, nunca mais eu vou te ver, deixa essa carta pro amanhecer E vão dizer que essa letra nunca valeu nada Mas quando eu vi, suba, vale tudo Sei que essa frase tá meio sem vida Eu aqui vagando no meu novo mundo E vão dizer que essa letra nunca valeu nada Mas quando você ouvi, suba, vale tudo Juro que eu morri com meus vestes vermelhos Lâmina no chão, não acharam meu pulso 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 Tchau.